Música de um minuto, de dois minutos com um minuto de distância tá ok? E o primeiro que chorar termina a luta tá bom? E o gol vai vencedor vai perguntar, um, 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 um mesmo assim será considerado um empate tá ok? E aí os dois se fizemos uma luta de apresentação então os dois deram a premiação mas que chorar primeiro a gente termina a luta tá ok? Estou claro? Bora vamos começar então? Eu chamo agora o Góter Azul representante da Aquele Team Eitor Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Obrigado.